Show! Temos sete pessoas online, né? Tô vendo aqui, a gente já consegue começar a conversar. Irmãos, eu tenho visto muita gente reclamando a respeito da teologia reformada em relação à doutrina da predestinação. Predestinação, eleição e graça de Deus. Parece que as coisas entram em conflito quando chegam na graça de Deus. E nós precisamos falar sobre isso e esclarecer algumas coisas para que vocês não sejam enganados e distraídos por aqueles que não querem entender a doutrina da eleição. Muitas pessoas não querem aceitar a doutrina da eleição e da predestinação e ficam inventando histórias, inventando mentiras para que vocês não aceitem. E uma das questões que para mim parece ser muito importante está justamente aí. Como que a graça de Deus, como é que somos salvos pela graça de Deus e ao mesmo tempo somos eleitos para a salvação antes da fundação do mundo? As duas informações parecem que entram em conflito. É isso? Parece que entram em conflito? E a gente precisa resolver isso. Então aqui na minha tela do lado, vocês estão vendo aqui do lado, vocês estão vendo o texto que eu separei de 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente vai ler o versículo 13 e procurar entender como é que funciona isso hoje. A Amanda perguntou se eu vou fazer um vídeo sobre o livro predestinação do John Knox. Eu comentei sobre esse livro já em um dos vídeos, mas eu vou ver se eu faço um vídeo sobre ele específico. Não apenas sobre ele, mas sobre outros. Eu vou tentar colocar mais de um livro nos vídeos. Então é importante que vocês vejam os vídeos que vão sair no canal. Porque eu não vou parar de fazer os reviews, só que eu vou fazê-los de uma maneira diferente, onde eu consigo passar mais informação para vocês em um vídeo só. Então é importante acompanhar os vídeos do canal para que vocês vejam as indicações. Todo vídeo vai ter indicação e todo vídeo eu vou falar sobre livros. E é aí que está o pulo do gato. Eu consigo falar sobre mais de um livro em um vídeo só. O Samuel está falando aqui que a doutrina é bíblica. Eu tenho certeza, absoluta certeza, de que a doutrina é bíblica. E é uma pena que algumas pessoas batalhem contra ela. Batalhem mesmo contra ela como se ela não fosse bíblica. É uma pena que isso aconteça no meio evangélico. E o que eu quero fazer nem é ficar brigando com ninguém. Não quero ficar aqui discutindo com quem não concorda. Eu quero ajudar você a entender qual a relação. E você que já sabe, como por exemplo o Samuel, você que já sabe dessa doutrina, você vai conseguir explicar de forma que a pessoa entenda melhor. Entende? Porque há realmente a dúvida em relação a essas duas doutrinas que não é explicado muito bem por aí. E aí a gente vai tentar fazer isso agora. Enquanto eu testo a nossa live nova, o nosso novo modelo de live, a gente vai sanando essas dúvidas aí. Eu vou conversando com vocês. Então vamos ver aqui o que a Amanda falou. O conflito está na soberania de Deus versus responsabilidade humana. Isso é bem interessante, porque mesmo Deus sendo soberano, nós somos totalmente responsáveis. Não pela nossa salvação, mas pelas nossas ações. Independente se você acredita no decreto de Deus ou não, você é responsável pelas suas ações. Quando a gente fala dessa doutrina, responsabilidade humana, nós não estamos falando sobre o decreto da salvação. Estamos falando sobre o ato de Deus decretar que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos. Não tem a ver com a salvação, tem a ver com as nossas ações. E como é que Deus pode ser todo soberano e ainda assim exigir a nossa obediência, exigir a nossa responsabilidade? Essa é a pergunta que surge depois, né Amanda? A resposta é simples. Deus tem toda autoridade, Deus tem todo poder e Ele tem o direito de exigir que as suas criaturas façam o que Ele quer. Por que Deus tem autoridade? Porque Ele é o nosso Criador. Ele não é o nosso amiguinho, embora Ele seja amigo. Ele não é o nosso conhecido. Deus não é como seu pai, como sua mãe. Ele é o Criador de todas as coisas. Você é dEle, porque Ele tem direito sobre você, porque Ele te criou, você pertence a Ele. Independente de onde você vai passar a eternidade. Você é parte da criação que pertence ao ser que te criou. Por isso Ele pode exigir a nossa responsabilidade. Entende? E que não tem muita religação com a salvação, mas que quando as pessoas vão tentar juntar tudo, vira essa misturança que acontece aí. O Amanda falou que amou o livro, né? Você gostou muito do livro. Eu também gostei muito do livro, Amanda. Principalmente porque o John Knox faz uma defesa muito no estilo que nós fazemos hoje. Parece que a briga entre o John Knox e os seus concorrentes ali, e era um anabatista, o concorrente de John Knox, era muito parecida. Era um anabatista, né? Pensa. E até hoje os batistas não batem exatamente como os reformados em relação a alguns pontos da doutrina reformada. Até hoje. Mas é impressionante a forma como ele defende a doutrina bíblica mesmo, né? A Michelle tá falando que a live é surpresa, é isso mesmo. A live é surpresa porque o pessoal mexeu aqui no computador, mexeu na internet, e eu consegui voltar a fazer as lives, né? Porque a internet tava ruim, eu não conseguia fazer as lives. Acho que agora tá dando. Essa live é um teste. Depois eu vou deixar ela liberada pra todo mundo também, mas ela é um teste. Vamos lá. O Samuel tá falando aqui, ó. O livro das doutrinas da graça é muito bom. E tem vários livros muito bons, muito bons sobre as doutrinas da graça, né? Acredito que você esteja falando daquele do John Piper. É um ótimo livro mesmo. Um ótimo livro mesmo. William Portela, boa noite. Fazer o review do livro do céu veio, Cristo veio buscá-la. Esse review já tem aqui, tá, William? Já tem no nosso canal. Só pesquisar o título que você vai achar. O Jadito falando que tava com saudade, então, não tava fazendo por causa do problema, né? Agora eu consigo fazer. Dá pra ver com a qualidade máxima. A tela aqui ficou direitinho. O microfone, eu tive que comprar o microfone pra vocês terem ideia do investimento, né? Tive que comprar o microfone pra fazer porque tava muito ruim o áudio. Ficava estranho. Então, agora ficou muito bom. Acho que ficou bom. A única coisa que não dá pra melhorar é a minha voz, que é ruim mesmo. Eu vou se acostumando porque essa não tem jeito. Essa não tem jeito de mudar. Simplicidade cristã não começou agora, mas, ao mesmo tempo, a gente não começou ainda. Estou apenas respondendo algumas perguntas, por enquanto. A gente já vai entrar no texto que tá aqui do lado. Samuel, fala um pouco sobre a graça preveniente que os arminianos falam. Então, o que acontece? A graça preveniente é uma doutrina que não é reconhecida no meio reformado. Não é apenas arminio. E eu vou ter que gravar sobre arminio. Eu tenho que gravar sobre arminio e por que arminio criou essa doutrina. Na verdade, arminio era meio que inocente nessa história toda, tá, irmãos? Ele foi pressionado. Foi pressionado. E com medo de fazer com que Deus parecesse injusto, é o medo que ele tinha, ele acabou criando essa doutrina da graça preveniente. Entende? E que não é a realidade, mas é uma doutrina muito aceita entre o meio, no meio arminiano, que é a graça preveniente. Deus chama todos a salvação pela sua graça. Como se ele derramasse graça sobre toda a humanidade. Mas essa graça, ela não salva instantaneamente. E isso vai mudar de arminiano pra arminiano, tá? Isso vai mudar de arminiano pra arminiano. Mas eu aprendi assim, né? Então, eu vou explicar como eu aprendi. Então, Deus derrama a sua graça sobre toda a humanidade. Morte de Jesus fez com que isso fosse possível. Mas essa graça não salva a pessoa. Ela faz com que o livre arbítrio da pessoa fique apto a aceitar a salvação. Entende? E é assim que eles ensinam. Obviamente, a gente não crê assim por causa de alguns textos da Bíblia. O texto mais fácil de entender isso é Efésios 2.1, onde eles mudam o sentido. Eles vão falar lá que a ideia de estar morto ali não era morto. Morto mesmo, mas machucado. Mas isso é uma mudança no texto bíblico. E eu não aceito por causa disso. E eles vão falar que ali ele estava machucado e não morto. E Deus liberta o seu arbítrio pra que ele creia, pra que ele aceite a salvação de Jesus. Então, é uma doutrina que foge muito do texto bíblico. Por isso que a gente não reconhece. Amanda perguntou como é que eu aceitei a fé reformada. Eu aceitei, Amanda, da seguinte maneira. Eu estudava a Bíblia. Até hoje, vocês podem perceber que eu influencio muito, eu tento influenciar muito na leitura da Bíblia. O foco do canal, às vezes, nem é a teologia reformada. É mais leitura da Bíblia, já repararam? Eu quero que vocês aprendam a ler e leiam as escrituras. Minha vontade é essa. Quando eu cheguei à conclusão a respeito da teologia reformada, foi justamente na doutrina da eleição. Eu já tinha estudado os textos históricos do Antigo Testamento. Eu já tinha estudado o Pentateuco, o texto histórico do Antigo Testamento. E eu já tinha estudado os evangelhos também do Novo Testamento. E aí, eu fui para a carta de Pedro. E foi na carta de Pedro que eu percebi que a Bíblia ensina sobre isso. Como que eu percebi? Eu pensei no povo de Deus no Antigo Testamento. E vi que Deus escolheu o povo e sustentou o povo do início ao fim. E quando eu vi Pedro falando a mesma coisa, eu entendi que essa era uma realidade bíblica. Não era a coisa que eu esperava. Não era a conclusão que eu mais esperei. Mas era a conclusão do texto com base nas escrituras. Entende? Foi por isso. Aí não teve jeito. Se eu negar isso, eu estou negando a escritura. E aí fica ruim. E fica ruim para mim, nesse caso. O livre-arbítrio libertário, teologia, escatologia em foco. O livre-arbítrio libertário é um conceito que ele é pior ainda. Ele é pior ainda. Ele vai dizer que o homem é totalmente livre. Ele é um tipo de pelagianismo moderno. John Frame fala muito sobre esse livre-arbítrio libertário. No livro dele, se não me engano, é no livro que trata de Deus. A teologia de Deus, se não me engano. E tem um capítulo nesse livro, do John Frame. Anotem John Frame. Onde ele vai falar justamente o ponto que a Amanda trouxe. O título do capítulo, Amanda, é justamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu aprendi com o John Frame também isso que eu estou falando com vocês. Vamos lá, então. A doutrina é muito difícil para muita gente. Eu entendo. E a gente tem aqui um pequeno exemplo. Pequeno exemplo dos dois lados. A eleição para a salvação. E aqueles que não são eleitos para a salvação. Segundo o Tessalonicenses capítulo 2, a gente tem os dois exemplos. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu escolhi esse texto justamente por ter dois lados muito fortes, assim. É muito claro o texto. Entende? Então, vamos começar do lado de lá. Do lado esquerdo de Cristo. Lembra que quando Cristo voltar, ele vai separar o povo em um lado esquerdo e um lado direito? Então, o lado esquerdo é o povo que não vai para o céu. E o lado direito é o povo que vai para o céu. Isso não tem nada a ver com política, embora estranhamente pareça ter. Mas, olha só. Aqui no versículo 9 de 2 Tessalonicenses, Paulo está falando sobre a vinda do anticristo. A vinda do homem do pecado. E isso acontece com o tempo. Existem vários anticristos ao longo da história. Nós temos um hoje. Na época da reforma, era o Papa. E não é que os reformadores consideravam ele o Papa. É porque ele agia exatamente como o anticristo. Entende, irmãos? Lembra do livro do ano que eu falei para vocês? Olha, esse livro vai ser o livro do ano. Porque ele é muito bom. Que é John Fox. O Papa e os católicos, na época da reforma, eles foram considerados o anticristo. Não é porque eles eram contrários à reforma. Não é por isso. É porque eles agiam exatamente como o anticristo da Bíblia. Entende? Por isso que o pessoal achava que ele era um anticristo de Apocalipse. Mas aí, o texto está dizendo o seguinte. É esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Falando sobre a maneira como Satanás age no mundo. E como ele vai agir usando esse que vai vir. Ele vai continuar. E com todo o engano de injustiça para com os que perecem. Para os que perecem. Aqui a gente já entende que o anticristo que Paulo está falando, ele viria de forma religiosa. Isso é muito importante entender. Porque algumas pessoas, principalmente que acreditam no preterismo parcial, principalmente, mas não só eles, acham que o anticristo, ele veio no primeiro século. Aquele anticristo, eu creio que ele seja um anticristo também, ele era um anticristo político. Era mais político. Era uma guerra. Eles queriam dominar aquele povo. Esse anticristo que está falando aqui no texto, é um anticristo religioso. A ideia dele não é dominar o povo. A ideia dele não é fazer com que aquela terra seja dele. A ideia aqui é enganar o povo. Então, o anticristo que Paulo fala, está tentando enganar as pessoas. Veja que o texto é bem simples. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, não é de poder político, nem de guerra, mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem. Esses que perecem são aqueles que não creem em Jesus. O texto vai mostrar daqui para frente. Então, Paulo já está mostrando que este anticristo, ele vai vir enganar, mas ele vai ser eficaz com aqueles que perecem, aqueles que não creram em Jesus. Porque estes não receberam amor da verdade para se salvarem. Então, é isso que ele está falando. Então, nós temos um lado. Paulo separou esse lado. Esse lado vai ser enganado até o fim, por causa da vinda de Satanás. Isso acontece ao longo da história, e à medida que a história vai acontecendo, isso acontece com mais força ainda. até a gente chegar na Reforma, por exemplo. Do segundo século até a Reforma, a teologia está repleta de erros teológicos. Quando a gente chega na Reforma, ela é totalmente errada. Totalmente errada. Há poucas coisas ali que se salva na teologia pré-Reforma. Até que os reformadores começam a fazer tudo de novo. E este poder é o poder de Satanás agindo. Principalmente naqueles, principalmente não, para enganar de fato aqueles que não vão se salvar. Ah, mas então quer dizer que nesse período de tempo ninguém foi salvo? Negativo. Várias pessoas foram contra o sistema católico. Então, período do segundo século até a Reforma, várias pessoas foram contra. Inclusive, teve até católicos que foram contra eles mesmos. Tá, irmãos? Então, ao longo de toda a história, as pessoas passam por isso, o que a gente está passando hoje. Por exemplo. E aí a gente vem aqui no decreto de Deus. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O texto de Paulo é totalmente claro e diz que Deus vai permitir que esse enganador venha e engane aqueles que não serão salvos. para que eles creiam na mentira. Esse ato de crer na mentira já é o juízo de Deus sobre o ímpio. Tá, irmãos? Já é Deus castigando o ímpio. É como se a gente estivesse lendo o Paulo falando que Deus entrega as pessoas para os seus próprios pecados. Entende? Como ele falou no início de outra carta. Aqui ele está falando que Deus vai permitir que essas pessoas sejam mais e mais enganadas. Essas pessoas quem? Quais pessoas? As pessoas que não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, olha só. Nós temos um período da história inteira a graça de Deus agindo e salvando pessoas. Mas algumas dessas pessoas não são alcançadas de maneira nenhuma pela graça de Deus. Eles rejeitam ela. Eles não enxergam ela. Eles abandonam Jesus. Eles até entram na igreja, mas abandonam a igreja. Enfim, se tornam rebeldes contra Cristo. Essas pessoas são alvos do engano de Satanás. Para que eles não creiam mesmo na verdade. Então, eles já estão sendo castigados do início ao fim. Para que sejam julgados por isso. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. A culpa é de Deus? Não. Essas pessoas não têm prazer na verdade. Elas têm prazer na iniquidade. E o castigo dessas pessoas é justamente continuar sendo enganadas. Continuar sendo enganadas. Temos dois lados. A graça de Deus já estava agindo quando Paulo escreveu isso. Ela já estava salvando pessoas quando Paulo escreveu isso. E aí a gente tem um problema. Como assim? Então, quer dizer que algumas pessoas nunca serão alcançadas pela graça de Deus? Sim. O texto fala que é assim que acontece. Essas pessoas são aquelas que não são escolhidas para a salvação. São as pessoas do mundo. De certa forma, todos nós fomos parte desse povo que é enganado. Mas, de alguma forma, Deus nos tira desse povo. É por isso que Pedro vai falar que nós fomos levados do reino das trevas para o reino da luz. Entende? Ele não fala que você saiu do reino da treva para o reino da luz. Ele nem fala que você foi convidado a se retirar. Olha, se retire do reino das trevas. Ele fala que você foi retirado. Então, obviamente, nós temos uma ação sobrenatural que age pela graça de Deus. Não é pelo nosso livre-arbítrio. Não é pelas nossas boas obras, como Paulo ensina também. Aliás, como Jesus ensina, isso seria impossível ao homem. Só é possível para Deus. Jesus fala. Quando, depois do jovem rico, os discípulos perguntam, Senhor, quem vai se salvar, então? Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Alguém pergunta, então, como é que alguém vai se salvar? Aí Jesus fala, olha, para o homem, isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Então, como somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Deus, por causa da ação de Deus. Deixa eu tossir aqui. Então, a primeira parte está clara no texto. Nem precisamos brigar. O texto é fácil de compreender. Eu acredito que não tem como nem negar o que está escrito. Peguei o texto mais fácil. Consegui achar o texto mais fácil. Aí a Amanda está perguntando o seguinte, as seitas fazem parte da ira de Deus com toda certeza. Toda certeza. Deus entrega as pessoas que amam o pecado, Amanda, aos enganos do mundo. E aí você tem as seitas religiosas, você tem o próprio mundo de pecado, de ilusão. É por isso que uma pessoa que está entregue ao pecado acha cada vez mais bonito permanecer no pecado. Entende? É por isso que acontece isso. É Deus permitindo que as pessoas sejam enganadas porque ela quer isso mesmo. Ela quer o pecado. Entende? Ela quer o mal. E isso faz parte da natureza dela. E Deus entrega as pessoas para esse pecado. O Vinícius comentou o seguinte, Ah, o Vinícius está falando, está respondendo a Amanda. Claro, em Apocalipse fala, Ai da Babilônia, e parece que a igreja falsa depois pega uma briga com o anticristo. Essa briga com o anticristo, Vinícius, embora muita gente acredita que vai ser física, a gente pode também entender que seja uma briga que nós já estamos travando. Esse anticristo, de certa forma, ele já está agindo no mundo. Apesar de que Paulo fala que essa é uma ação dele, mas ainda não é ele. Então, provavelmente, um dia vai ser pior. Provavelmente vai ser pior. Agora, quando a gente olha para o primeiro século, para tirar essa dúvida das pessoas, quando a gente olha para o primeiro século, a gente não tinha esses problemas no nível religioso. A gente vai ter esses problemas no nível religioso, por exemplo, com a entrada do gnosticismo. As primeiras seitas. As primeiras seitas, a gente aprende em Irineu de Leão, as primeiras seitas entravam dentro da igreja, as pessoas dessa seita, enganavam o povo, e esse vai ser um dos livros que eu vou indicar quando eu for falar de teologia avançada, Irineu de Leão contra as heresias. Eles iam dentro das igrejas, enganavam as pessoas e atraíam elas para a sua seita. Essa foi a primeira, o primeiro grande anticristo que eles enfrentaram. Depois a gente tem a formação do catolicismo, e de alguma maneira, eu vou repetir isso no outro vídeo, mas eu vou falar agora. De alguma maneira, esse anticristo invade o catolicismo, e aí ele faz com que o catolicismo cresça, cresça dentro das suas ideias gnósticas. E olha que doideira, o gnosticismo não entrou apenas no cristianismo, ele entrou também na maçonaria, sabia? A maçonaria era realmente uma sociedade, mas a partir de um certo período na história, o gnosticismo invade a maçonaria também. O grande inimigo da igreja, desde o início, são as seitas gnósticas, desde o início. O catolicismo, por exemplo, hoje é mais parecido com uma seita gnóstica, do que com o cristianismo. O Paulo colocou um comentário e tirou duas vezes. Deixa eu ver esse comentário. Manda, você comentou um negócio interessante. Aceita a testemunha de Jeová? Lê a Bíblia capa a capa. E realmente, usando a Bíblia do testemunho de Jeová, você consegue provar, por exemplo, a trindade, a relação entre a graça e a lei, lendo a Bíblia deles. Você consegue mostrar isso. Mas o que acontece? Essas pessoas não enxergam por si mesmas. Elas estão cegas. Entende? Aliás, elas enxergam por si mesmas. Elas estão cegas. Essa é a maior demonstração dessa ação no mundo. Entende? onde você está vendo a placa pare, você olha para ela e pensa, olha, a placa está dizendo continue. Entende? A pessoa está cega, não é possível. É uma das maiores provas de que o que a gente ensina é realmente a realidade. Então, nós vimos aqui a ação de Deus em relação àqueles que não serão salvos. A graça de Deus não alcança essas pessoas. Agora, eu quero que vocês lembrem da matéria mais básica da escola dominical. Para vocês entenderem qual a relação entre eleição e graça de Deus. Lembre da matéria mais básica. Depravação total. Vocês conhecem a doutrina da depravação total? Todos conhecem aqui? Vou tomar uma água enquanto vocês veem a mensagem. Enquanto vocês veem, eu vou responder o Paulo aqui. A graça comum não age como freio do mal e coopera com a graça salvadora? Não. Quando a gente fala sobre graça comum, a gente não está falando sobre salvação. graça é diferente de salvação. Graça não significa salvação. Graça é quando você ganha uma coisa que você não merece ganhar. Isso é graça. A salvação é pela graça. Ou seja, você não merece, mas você ganha salvação. Agora, a palavra graça, ela tem a ver, quando a gente fala de graça comum, ela tem a ver com a bondade de Deus sobre todas as criaturas da terra, incluindo o homem. geralmente fala do homem mesmo, da graça comum. O que acontece? Dentro do planeta Terra, Deus permite que todos os homens, sem exceção, vivam, cresçam, aprendam. Nada disso acontece porque você é um homem, por exemplo. Você não colhe um fruto porque você plantou. Entende? A graça de Deus é que faz com que você colhe o fruto, independente de quem você é. Então, a graça comum é a boa vontade de Deus sobre a sua criação. Entende? E a graça salvadora de Deus é a ação de Deus de te libertar do pecado. O Kleber falou aqui que não entende muito bem a doutrina da depravação. E a gente vai falar sobre ela aqui então. Quando Adão e Eva caem lá no Éden, quando há a queda do homem no Éden, toda a humanidade é considerada contrária a Deus. O próprio Deus afasta a humanidade de si. Vocês já repararam que quando o homem cai é Deus quem afasta eles de si. Por exemplo, Deus não sai do Éden. Deus não sai do Éden. Quem sai são os homens. Vocês é que tem que sair daqui. Vocês são imundos agora. Estão afastados da minha glória. A glória de Deus estava no Éden. Deus estava no jardim. Quem sai do Éden são os homens. É o casal. Então, daquele momento em diante, toda a raça humana nasce dentro desse novo status que é afastado de Deus. Daí vem toda a humanidade de pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. Caim e Abel nasceram da mesma mulher que foi afastada da glória de Deus. Caim é reprimido eternamente e Abel é visto como uma pessoa boa na Bíblia. Então, é só. Do mesmo fruto, da mesma árvore caída, nasceu alguém que foi alvo da graça de Deus e alguém que não foi alvo da graça de Deus. Entende? Então, a doutrina da depravação total tem a ver com isso. Vocês nasceram naturalmente pecadores. Naturalmente aptos e desejosos de pecar. Isso é o que ensina a doutrina da depravação total. A única pessoa que não nasceu depravado foi Cristo. Cristo foi 100% Deus, 100% homem, santo desde o início. Santo desde o início. Do início ao fim. Entende? Então, Cristo foi o único que não pecou. agora todas as criaturas, todos os seres humanos nascem pecadores na terra, incluindo os eleitos, incluindo os eleitos de Deus, aqueles que Deus quer salvar. Acho que agora a conexão fez todo sentido. agora as coisas se conectaram. Toma uma água aqui enquanto o áudio chega aí. O Ícaro comentou o seguinte, tudo é sustentado com a graça comum? Olha, eu não sei se tudo é sustentado com a graça comum, porque você talvez estaria incluindo o pecado? Eu acho que o pecado não. O pecado é uma consequência do próprio pecado. O homem é pecador e por isso ele peca. A liberdade do homem é sustentada pela graça comum. O fato de você poder tomar decisões, entende? Agora, o resultado do pecado, não. Eu não estou falando da morte eterna como resultado do pecado. Não sei se vocês já ouviram isso, mas o pecado é consequência do pecado. Já ouviram essa expressão? O que significa o pecado é consequência do pecado? Por sermos pecadores, pecamos. nós não pecamos porque em algum momento nos tornamos pecadores, como o pelagianismo ensinava. O pelagianismo ensinava que você se torna pecador. Não, não é assim que acontece com a humanidade. Nós pecamos porque somos pecadores desde o início. Agora, o ato de pecar não é sustentado pela graça, pela graça comum. não sei se surgir esse problema que já está resolvido aqui também. Nós temos o texto bíblico aqui, onde Paulo vai continuar falando. Paulo vai falar agora. Daqui para cima, ele está falando sobre a ação desse anticristo que vai vir no mundo. Naquela época, esse anticristo já estava em ação, mas ele não era o anticristo exatamente. É como se ele usasse o engano, mas ele não tivesse se manifestado ainda. Novamente, lembrar vocês que é um anticristo religioso e não político. Aqui, por exemplo, no versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera. Esse mistério, aliás, o mistério da injustiça não é exatamente a ação dele, mas como se aquilo que ele fosse fazer já pudesse ser percebido na sociedade. Entende? E agora, Paulo vai falar sobre o outro lado, o lado direito da coisa. Falamos sobre o lado esquerdo, agora vamos falar sobre o lado direito. Só que vou fazer um comentário que é bem interessante a tia Ramanda ter falado isso aqui. Hoje eu estava no terminal e isso aconteceu comigo lá. Eu estava no terminal e tinha uma criança, uma criança que devia ter uns dois anos, mais ou menos. no máximo três, no máximo três anos. E, cara, ela estava fazendo um escândalo muito grande por nada. Era só pirraça, ela não queria nada. E eu olhei para aquela menina e lembrei dessa doutrina. Falei, cara, olha só, uma criança de dois anos exercendo tudo que há de mal no ser humano, no ser humano. Aquela é a essência do ser humano, sabe? A essência de rebeldia é esta vista numa criança. E algumas pessoas negam isso, negam mesmo tendo várias provas. A Ramanda falou ali, eu lembrei desse acontecimento. Vocês podem observar isso em todas as crianças. Eu estou falando só o que eu percebi. Então, vamos lá. Agora, Paulo vai falar sobre o lado direito. Lembramos, todos nascem caídos em pecado e aí a graça de Deus é que alcança. A graça de Deus na verdade não é nenhuma força. Algumas pessoas acham que a graça de Deus é uma força, já reparou? Ah, eu fui salvo pela graça, como se graça fosse uma pessoa. A graça veio e me salvou. Contagiados pela graça, como se fosse alguém. Graça de Deus não é uma sensação não é uma emoção. A graça não é uma pessoa, não é um sentimento. Graça é o simples fato de Deus desejar e salvar as pessoas. Entende? Então, é isso. Muita gente confunde, acaba falando da graça de Deus como se fosse alguém. Não sei se vocês já repararam isso. Então, temos lá toda a humanidade caída em pecado e a boa vontade de Deus em salvar aqueles que ele quis salvar. Essa é a graça de Deus em ação. Entende? É esse mover de Deus em relação a algumas pessoas que ele quis salvar. Quando eu falo algumas pessoas, eu não estou falando que é um número pequenininho de pessoas, não. Está, irmão? Estou falando que é só vocês. Não estou falando de todas as pessoas na história da humanidade que Deus quis salvar. É uma quantidade enorme de pessoas. não dá para numerar. Mas, dentro de tudo, é essa ação de Deus sobre aqueles que ele quer salvar. Aí, Paulo vai nos levar para o lado direito agora. Mas, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Por vós. Vós quem? Vós quem? Vós que creem em Deus. Vós que creem em Jesus. Vós que não estão listados no que ele falou aqui. Nós, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter, ó, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Primeira parte que tem mais ali, né? Então, Paulo está trazendo novamente a doutrina da eleição, mas dessa vez não como, dessa vez não, todas as vezes, não como motivo de egocentrismo, né? Orgulho, não. Como motivo de graça, você tem que agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus por vocês, né? Agradecer, é isso aí, a Deus por ter te escolhido para a salvação. Isso é um motivo de agradecer a Deus. É isso que ele está querendo dizer. E aí, a gente tem de novo a frase por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. O lado direito, direito agora, né? O Jonathan perguntou uma coisa aqui, ó, vamos tentar responder ele. Irmão de Vair, por acaso, sabe a origem da frase Deus ama o pecador e odeia o pecado? Provavelmente do movimento chamado Evangelicalismo. Não sei se é exatamente nesse movimento, mas ela não é uma frase bíblica, tá? Ela não é uma frase bíblica. Nós temos, ó, três membros aqui. Francisco, boa noite. Não sei se vai dar tempo de chegar antes de você dormir. Boa noite, Francisco, que é membro do canal. Boa noite, Paulo, que é membro do canal. Boa noite, Jadir, que é membro do canal. Boa noite, Michele, também, que é membro do canal. Esqueci de comentar, são membros do canal, tá, irmãos? Ó, o Francisco tá um ano com a gente, a Michele tá um ano também, e os demais, dois meses, seis meses, o Paulo, tá aí muito tempo com a gente também. Então, esse movimento, Jonathan, ele tenta fazer de Deus um ser bonzinho, tá? Por trás de muitas ações erradas, está ali uma ideia boa, entende? Muita coisa errada acontece com um possível motivo certo. Então, pra Deus não ser muito ruim, eles entendem que nós devemos adoçar mais Deus, né? E aí, Deus se torna, ele se torna bonzinho demais. Deus é bonzinho demais, né? E é aí que surge. Agora, em Salmos, você tem vários e vários textos de Deus falando que ele odeia o pecador, ele odeia seus inimigos. Agora, esse ódio não é um ódio pecaminoso, é um ódio justo, ódio santo, né? Não é como Deus, não é como o homem, nesse caso. É Deus, é uma ideia de que Deus tem repulsa dessas pessoas. Tanto que quando Jesus voltar, ele vai virar pra aquelas pessoas e vai falar, eu nem conheço vocês, afaste-se de mim. Entende? É nesse sentido. O Diego Natan, boa noite, Diego Natan. Seja membro do canal também. Seja membro do canal também. Então, irmãos, como é que pode agora, a gente já resolvendo a nossa questão, como é que pode a graça de Deus e a eleição divina? A graça de Deus age salvando o seu povo que pelo que está escrito na Bíblia foi escolhido desde o princípio para a salvação. Perfeito? Isso pode ser visto no texto de Gênesis, né? E Paulo vai fazer uma ótima explicação sobre isso em Romanos 8, 9, 10, 11. Você vai ver Paulo explicando isso. Afinal, o maior resumo dessa doutrina é que nem todo mundo que nasce em Israel é Israel. É Israelita. Mas aqueles que são considerados da promessa. E quando Paulo fala isso, ele está falando do povo eleito. O povo eleito que vai ser alvo da graça de Deus. Então, Deus nos escolhe desde o princípio para a salvação. No meio do caminho, ele precisa nos salvar. Porque nós estamos mortos em pecados também. E é por isso que Jesus vem também fazer a obra dele para que fosse feita a expiação pelo seu povo. E depois disso, o evangelho vai despertando as pessoas pela graça de Deus. Vamos tentar citar o caso da maioria de vocês, para não dizer todos. Vocês estavam perdidos no pecado, no mundo, do jeito que Paulo fala. Paulo fala em Efésios 2 exatamente o que acontece. Vamos abrir aqui Efésios 2. Eu tenho um recurso aqui. Ah, não consigo abrir aqui. Não consigo abrir outra janela. Eu queria deixar aquela janela aberta, mas está bom. Depois eu volto lá. Olha o que Paulo vai falar. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo está falando agora dos receptores, da carta. isso aqui aconteceu com todo mundo que foi salvo pela graça. Andávamos segundo o curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? Muita gente acha que o curso do mundo aqui é uma vida de pecado. Mas não é só uma vida de pecado, não. É uma vida afastada de Deus. É uma vida de perdição eterna. Nós andávamos segundo este curso. Segundo o príncipe da potestade do ar. A gente tem outra pessoa aqui que atua no meio desse povo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse era o status de todos vocês. Todos nós. Entre os quais, como Paulo vai falar, todos nós também antes andávamos. Mas Deus, aqui que entra a graça de Deus, mas Deus que é riquíssima em misericórdia, e entenda que ele teve que usar a sua misericórdia com os seus eleitos, porque os seus eleitos estavam afundados em pecado também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, e Paulo agora resolve João 3,16. Percebe que Paulo resolveu João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, Paulo resolvendo. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem sois salvos pela graça? Aqueles que Deus escolheu desde o início para a salvação, como o próprio Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses. Será que tem outro texto que fala disso, além de Paulo? Porque parece que é uma teologia paulina, né? Tem vários textos que falam sobre isso aqui, principalmente no Antigo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento é a história do povo de Deus. Quando fala a história do povo de Deus, a gente não fala a história de alguém que usou seu livre-arbítrio para seguir Jeová lá no Antigo Testamento. E a mesma história continua no Novo. O povo de Deus não é o povo que usou o seu livre-arbítrio para aceitar Yavé no Antigo Testamento. Não, era o povo que Deus quis salvar. Entende? Esse é o povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus também é o povo que Deus quis salvar. Agora, para que eles fossem salvos, Deus usou a sua misericórdia e a sua graça para isso. Tem um texto em Ezequiel que eu gosto sempre de lembrar, que é Ezequiel 36, onde Deus até fala que Ele nem está salvando a gente por causa de nós mesmo. Mas Ele está salvando pela promessa. É isso que Ele fala em Ezequiel 36. Estou salvando vocês porque eu prometi para o Pai de vocês salvar vocês. Eu até imagino a cena de Deus falando isso, com aquela cara de impaciência. Eu preciso ser misericordioso mesmo para salvar vocês. E eu vou salvar por causa dos pais de vocês. Está lá em Ezequiel 36. aqui Deus fala que Paulo fala que é porque Deus nos amou. Por causa do amor de Deus pelo seu povo, pela graça, somos salvos. E nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perfeito? Esse é o povo. A graça de Deus atua nos eleitos de Deus, no povo de Deus. A gente vem aqui segundo Tessalonicenses versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, como ele disse lá em Efésios também, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé de verdade. São ações que Deus faz no homem. não são ações do homem para com Deus. Primeiro, foi Deus quem nos escolheu. Segundo, que a santificação do Espírito, você já vê no texto que ele está falando sobre algo que o Espírito faz em você. E ele termina falando sobre a fé de verdade. Essa fé de verdade é produzida pela ação de Deus em nós. Então, são coisas que Deus faz em você pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor que não é merecido. você não mereceu isso, mas ele faz isso em você. Esta é a relação entre graça e eleição e predestinação. tem esse ponto, o Vinícius. O Vinícius falou que o motivo de Deus escolher Jacó e rejeitar Isaú não era que Deus tinha amado as ações de Isaú e nem de Jacó. É porque dentro dos planos de Deus ele seguiria com Jacó e não com Isaú. Jacó já era parte do seu povo desde o início, desde o plano, digamos assim. uma outra coisa que eu queria que vocês conhecessem é a doutrina chamada Aliança da Redenção. Aliança da Redenção. Ela vai ensinar sobre uma aliança que Deus fez consigo mesmo de salvar o povo, o povo dele desde o início. e ela lê esses textos que nós lemos aqui. A gente lê o Efésios, lemos 2 Tessalonicenses, eu foquei em 2 Tessalonicenses porque é o texto mais fácil de usar para entender essa doutrina. Mas a gente tem lá em Salmo 2 o salmista inspirado por Deus ele escreve uma canção que nós consideramos como a canção do pacto da redenção. Porque é muito óbvio que ali Deus está demonstrando um plano para fazer algumas coisas como por exemplo Jesus reinar e Jesus ter o seu povo. E aí a gente vai para João e a gente vê João fazendo a mesma leitura e quando ele explica ele mostra Jesus conversando com os fariseus ele fala que Jesus certa vez disse aos fariseus que veio fazer isso. Ele veio buscar aqueles que Deus deu para ele. João 6 que muita gente conhece. Então vem daí o pacto da redenção a ideia de que Deus antes de criar tudo fez um pacto com si mesmo uma aliança com si mesmo de salvar um povo no final das contas. Acho que conseguimos bastante coisa na live e eu acho que o áudio ficou bom né irmãos ficou tudo legal mas olha tem um finalzinho aqui que ainda é uma ação de Deus e não do homem é bem interessante porque esse texto bate também no sinergismo muita gente acha que o sinergismo é mais real mas o texto fala que não você já viu ali o ato de que Deus nos escolhe primeiro com base no seu amor e não com base na sua pré-ciência sobre a sua escolha como muita gente acha e aí você tem a ideia ali de que Deus que o seu espírito nos santifica né e a gente recebe a fé de verdade e aí depois você tem no versículo 14 mais uma ideia monergista ou seja a ação de Deus primeiro né para o texto diz o seguinte para o que pelo nosso evangelho vos chamou vos chamou né para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo ótimo né que bom que deu certo todo mundo entendeu é a live vai ficar salva a live vai ficar salva para vocês foi mais um teste mesmo gostei de fazer formato novo curtam o vídeo irmãos e compartilhem ele depois tá compartilhem os vídeos do canal porque assim vocês colaboram bastante com o canal a gente precisa da ajuda de vocês somos 12 mil pessoas nós precisamos alcançar mais pessoas ano que vem será o ano das doutrinas da graça eu vou tentar passar o ano todo falando com vocês ao vivo sobre as doutrinas da graça e vai ser muito detalhado mesmo a gente fez aqui um pouquinho do que vai acontecer no ano que vem tá aí vou explicar cada doutrina detalhadamente para vocês beleza então a gente precisa continuar até lá eu preciso do apoio de vocês para isso também boa noite para todos eu vou ficando por aqui vou ficando por aqui e vou esperar os últimos quatro comentários eu vou comentar e aí eu vou sair da live tá o Ícaro já mandou um comentário aqui cartas a um jovem calvinista traz um conteúdo muito bacana sobre essas questões de forma bem simples né vamos procurar esse livro aqui na Amazon peraí um pouquinho só esse é cartas a um jovem calvinista cartas a um um jovem calvinista James Smith cara eu acho que eu já li esse livro aqui eu já li esse livro aqui mas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário você que está vendo depois né a indicação aqui do Ícaro então eu vou deixar o link dele comprando pelo link vocês colaboram com o canal eu quero só ver se é o livro que eu li quando lançou que vai fazer com que o povo do passado volte né ou sei lá está muito barato no Kindle né graça para todos os lados desorgulho é não é eu vou comprar ele aqui eu vou colocar eu vou comprar esse livro pela sua indicação ô Ícaro eu vou colocar ele aqui no carrinho né ele está 31 reais e eu vou colocar o link dele aqui também no primeiro comentário vai ter o link dele né e vocês vão poder depois comprar usando o link do canal vamos ver aqui ó como é que eu vejo aqui deixa eu ver aqui enquanto enquanto isso os próximos três comentários eu vou comentar aqui também é vou lembrar vocês novamente curtam o vídeo curtam o vídeo colabore com com as curtidas aí porque o YouTube vai nos enxergar mais vai mandar para mais pessoas aqui eu não consigo comentar no vídeo é mole eu não consigo comentar no meu próprio vídeo não consigo ver os comentários de vocês mas está anotado aqui daqui a pouco eu coloco nos comentários também próximo comentário Vinícius aqui está dando joinha ótimo que todo mundo entendeu o Paulo Santos vamos descansar então Paulo porque amanhã é sexta-feira todo mundo tem que trabalhar né e a gente vai ter que acordar cedo então vou dando aqui um boa noite a todos fique com Deus e até a próxima live cara eu fiquei muito feliz com esse formato fiquei muito feliz a internet funcionando muito bem vamos trabalhar muito por causa disso tá bom continue orando pelo canal tá irmãos eu preciso que vocês orem pelo canal é fique com Deus mais uma vez e